Atenção, atenção, atenção. Vamos ter um concerto musical agora com Lorena. Vai. Toca, o povo tá esperando você tocar, Lolo. Toca aí. Tirei foto aí já, tirei já. Faz assim, faz assim, ó. Faz assim, tira foto que é liso. Faz assim, tira foto que é liso. Tira foto lá atrás. Cadê liso? Você põe legal. Não sei quem tá no banheiro, é lisa? Eu, eu fiz xixi lá atrás. Toca pra vovó cantar aí, toca, toca. Sou uma florzinha de Jesus. Agora tá muito o teclado, você diminuiu, aumenta o volume. Vamos aumentar, aumenta o volume. Será que ela sabe aumentar, gente? Será que ela sabe aumentar, gente? Vê se aumentou. Vixe. E agora estourou. Agora a Manu vai ficar reclamando. Eu lembro. Muito alto é ruim. Fala pra ela, fala pra ela, tem dor de cabeça, vai deitar. Fala pra ela. Manueli, vai deitar. Fala, tá com dor de cabeça, vai deitar. Vai deitar um pouquinho. Eu tô no ouvido. Tô no ouvido, vai deitar um pouquinho. Ela que tá alto. Você não é, Felipe, você não é o alame. Ela tá baixando muito alto. Baixando alto, não existe baixo alto. Vai, Lolo, toca aí, Lolo, toca. Eu quero ouvir, vai. Eu vou cuspir fogo. Toca aí, Bobo, eu vou cantar. Deixa eu não vou cantar. Bobo, eu vim cantar que eu vou tocar. Glória, glória, aleluia. Toca aí, Lolo. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Dá um prazer em casa. Não, eu não posso comer. Posso parar aqui, concertista? Posso pagar aqui? Parar, Lolo, posso desligar? Vou, vou. Desliguei.